Fala galera! Beleza? Johnson aqui com mais um vídeo canal, rapaziada, e hoje vem eles apresentarem esse FPS marotão aí chamado Phantomverse, que alguns de vocês já conhecem, galera, e sim, moleque! Agora é oficial, logo mais estará no Brasil ainda esse ano aí, o lançamento foi aí divulgado oficialmente, vou estar deixando aí a página oficial dele aí também, já página brasileira aí, né, e com o post do lançamento oficial para o Brasil, moleque! Johnson, como que é esse game? Eu já tenho algumas gameplays, vou estar deixando o link no final do vídeo pra vocês verem também, jogando em outros servidores aí, mas agora vai ter um server BR dele também, enfim, velho, a jogabilidade dele é muito boa, é muito parecida mesmo, eu já tenho um game muito parecida com o Combat Arms, Johnson será um substituto do Combat Arms? Não sei, quem sabe, pode ser, e também, ele é bem leve, velho, então não vai forçar tanto a máquina aí pra estar jogando, mano, e os gráficos é bem legal também, ele conta aí com várias diversas armas, como você pode estar levando o minigun, entre outros recursos que você pode estar usando, é muito louco, torreta, enfim, velho, é muito doido esse game aí, vou estar trazendo mais informações pra vocês, mais gameplay aí, vou estar trazendo também aí, e lembro que na descrição do vídeo a gente já tem uma comunidade aí no Facebook, pra quem quiser estar participando, manda a solicitação lá que eu vou estar aceitando vocês, então vamos aguardar esse FPS Maratão aí que chegará no Brasil ainda esse ano, em breve, maluco, é oficial agora dessa vez, conta o like de vocês, não esquece de se inscrever no canal pra estar acompanhando aí os próximos novidades e notícias sobre o Fotoverse, FPS Maratão, eu vou ficando por aqui, deixa o like, o favor, compartilha, um abraço e fui! Uuuuuh!